É o rei do cross-pitch, eu te nomeio rei Arthur, como rei, levante-se como rei. E o que vocês estão pensando por esse paredão dessa semana? Vocês já pensaram em alguma coisa? O Lucas vai. Não, mas e a casa? Por mim, eu acho que tinha que desfazer a dupla Gil e Sara. Falando bem em jogo mesmo, bota Gil, Sara e Lucas. É só pra gente alinhar uma coisa que vai ser muito importante. Se um de nós ganhar o anjo, o menor, o Lucas, tem que receber o monstro. Isso é básico. Se ele pegar o monstro, ele não atende o bigfone. Ele e o Gil seja perfeito. Pro Gil também não atender o bigfone. Se a gente jogar nos dois... A casa inteira tá ali naquela reunião ali. Na maioria das vezes, eles a casa inteira decidem queimar paredão. Então, firmão. Levanta essa bandeira aí. Lucas, Coca contra a casa inteira. Demorou. Lucas, Coca e Gido, Vigor, Sara e... Lucas, Gil e Sara versus... E Juliette contra o mundo. O quarteto... O quarteto cancelado. O quarteto cancelado. O quarteto cancelado. os dois castigados ficarão o tempo todo vestidos como uma abelha e uma flor. Ao ouvir o sinal do monstro, a flor deverá ir para sua base no gramado, exibindo toda a sua beleza. Já a abelha deverá passear alegremente em torno da flor. E eu sou o quê? Essa é a abelha, tem muito ferrão aí. Aí sim! Gil, desculpa, te acho uma flor. Eu não sou só uma abelha, meu amor, eu sou a abelha rainha, meu bem. Não, é ela, é ele. Olha tudo. Vem embora, Gil. Vem embora! É babado! É babado! É babado! Nosso trabalho hoje é fazer você esprever, se divertir, se divertir, dançar. Até a sua hora, hein? Até a próxima! Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar sua voz a você me ligar E nós vai correndo te chamar Filipão Atenção, galera boa, vem comigo Eu acho que pra ter certeza que acabou O coração precisa o amor da despedida O amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida O amor da despedida O amor da despedida Veja que me se tornei Já que me se tornei Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Parará, 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 parará Parroxena Tô vivendo Pode crer Você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Acabei de largar de uma flechada virtual Nada? Nada Eu sou um otário Você é um otário, deixa de certo Ela não quer, ela não quer Tá se fazendo demais já Mel, se você reparar, ela vive atrás do Bill Olha, repare É só você reparar Não, não se arrependa, dá tudo certo Mas é bom eu saber disso É por gostar muito de você, a luma tentou te alertar Mas pra mim é bom saber disso Porque agora começa a brincadeira Agora começa, tá ligado? Eu, sinceramente, vejo você mais com o Bill Do que dando bola pro Arthur Bill? Você tá louca? Não, tô bem falando a real Não, tá muito louca, cara O caminho tá limpo, tá aberto Não pira Se você gosta de homem pela metade, tá limpo Não pira Não, tô falando de boa Eu vejo você muito atrás do Bill Atrás do? Eu vejo, não sou só eu, tá? Mas duas pessoas me falaram isso Não, pira E o cara sabe disso Eu gosto, eu gosto muito Ele sabe que eu sou bem Não, pira Se eu tivesse olhado, eu seria mulher suficiente pra virar pra você e falar Talvez não Eu seria Eu falei pra Arthur Arthur, talvez ela não esteja na tua Ela esteja na do Bill Eu falei Eu falei Eu tô sentada Não pira, c****, liu P****, não pira Não pira Não, dois dois que me falaram Não, dois dois que me falaram isso